Obrigado DJI por ter um equipamento tão confiável e tão preciso. Graças ao próprio GPS, a galera pergunta sempre no canal também como é que a gente iria achar se perdesse. Tá aí galera, o equipamento ele mostrou exatamente, vocês viram ali que eu tava virando, ele mostrou exatamente, ele tá ali a 5 metros e ele estava ali a 5 metros, enfiado no meio. Agora, uma dica ainda melhor, se você viu que não vai dar pra voltar mesmo, não, não vai ter como, liga a câmera, deixa cair filmando, pra ver em que tipo de vegetação, onde é que vai cair. Ou que nem eu fiz, eu vi já que não tava conseguindo na volta e não conseguiu fazer. Eu comecei a olhar e falei, eu vou posicionar em algum lugar que eu consiga pelo menos atingir, ou seja, mais fácil, ou de uma campaneira, por exemplo, algo que tu consiga se referenciar. E eu me referenciei, por tanto que eu tava falando pra vocês, a tal da estrada de concreto. Olha aí gente, se tivesse caído pra esse lado, a gente jamais, mesmo que visse, dificilmente ia conseguir pegar, aqui é um, nossa, uma ladeira pra baixo. E quando a gente tava voando, eu voei, eu falei pra vocês, eu voei e joguei ele pra cá, eu joguei pra cima da estrada, porque eu sei que também seria mais fácil subir. A estrada era isso aqui, ó, ele falou, é um asfalto, é uma rua de asfalto. Eu tava falando pra todo mundo, a gente vinha encontrando as pessoas, vocês viram rua de asfalto por aqui, todo mundo, não, só tem terra, só tem terra. Graças a Deus, galera. Ai, vamos voltar, a Maria Eugênia tá virada no anço. Olha aqui, galera, a quantidade de... Achei de mato no meu rabo. Eu tô feliz com o mato no rabo. Ai, guri. Ai, que aventura, hein, gafo. Histórias, tristezas e muita diversão. Nossa, agora, com toda a certeza do mundo, peraí, deixa eu limpar a telinha aqui que tá feia a coisa. Não, ele tá com esse negócio, ele tá com o celular, o piquinho. Ah, sujeira, ó, já limpou. Galera, com toda a certeza do mundo, foi o lugar mais incrível, a noite mais incrível, o amanhecer mais incrível. E a aventura mais incrível. E a maior adrenalina, o maior cagaço, a maior situação mais... Sei lá, mais complicada também pra gente, porque realmente era preocupante. Se a gente tivesse realmente perdido a águia, a gente nem sabia ainda como é que ia resolver a situação. Mas, enfim. Vamos voltar pra Maria Eugênia, que tá abandonada na frente do portão da entrada proibida lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. A gente voltou aqui agora na represa e tem gente aqui agora. Vamos conversar com o pessoal lá. Tomara que seja tudo bem. O senhor viu o papelzinho que tá ali? Ô, meu senhor, muito obrigado. Mil desculpas, viu? Mil desculpas mesmo por a gente ter feito isso. A gente não é de fazer isso. Muito prazer, eu sou o Otaviano. Minha esposa, Vanessa. O problema é que aqui é proibido porque é uma usina elétrica. É, então. Sabe, então a gente tem medo de que aconteça alguma coisa aqui. E aí vocês responsabilizam. Claro, claro. Não, tá certo. Então o problema é esse. Não, mas mil desculpas mesmo. A gente também não fez nada lá, que nem diz. A gente chegou lá e até chorou lá quando encontrou o equipamento. O importante foi você ser contado. Obrigado mesmo, viu? Mas de qualquer maneira que a gente diz, a gente acabou invadindo, né? Mas é que a gente precisava. Eu até vi vocês passarem lá ontem. Ah, você viu? A gente dormiu lá no mirante. A gente dormiu lá no mirante. Nossa. Eu estava lá na entrada lá. Eu estava lá, vi que vocês foram até o urte e voltaram. É, então. Até a portaria e voltaram. Ah, tá. O senhor estava ali na esquina ali? Isso, eu estava. Eu estava entrando para cá, sai do assalto e vem para cá. Eu moro ali, tem uma casinha ali, né? Nossa, que legal. Passou um apuro aí, mas encontramos. Mas graças a Deus. Eu vou te pedir só mais uma coisinha. Será que o senhor não consegue só abrir o portão? Porque ali a gente não consegue dar a volta. Não, não tem problema. Posso? Ah, obrigado, então. E aí vocês falam pra gente de pessoas ruins e que a gente ia encontrando pelo caminho. É só um acúmulo dessas pessoas, pessoas boas que quando entendem que a gente está bem intencionado, aconteceu com o problema, nos recebem de coração aberto, sem problema nenhum. Obrigado, povo brasileiro. Obrigado por vocês serem assim tão receptivos. E aí, rapaziada, a gente está voltando já aqui, tá? Voltando com calminha. A estragem é ruim, a gente desceu meio que rolando assim. Quando a gente chegar lá, a gente vai parar no mesmo lugar que a gente estava e tal, e aí a gente conversa mais um pouco. Aqui, bem fechadinho, você viu? Estou tranquilo. Subiu. Pode ir aí ou não, hein? Pode ir mais. Acho que aqui vai dar bom. Oi, guria. Boa. Nossa, conseguimos, cara. Estava onde? Cara, eu tinha visto que eu tinha parado. Lembra que eu te falei que eu estava vendo uma estrada de concreto? Era estradinha ali, cara. Tem uma picadinha de concreto de um metro, assim. Tem uma picada de concreto, assim. E eu tinha visto que eu tinha caído lá. E aí a gente procurou, procurou no mato e tal, assim, embrenhou tudo lá, cara. Acho que como uma meia hora procurou lá no mato. Ele estava lá, estava enfiado debaixo de uma arvorezinha. Estava lá, hein? A gente vai passar a cerca lá ou não? Passamos, a gente pulou daí a cerca, deixamos um bilhete lá pra eles. Não, mas a gente deixou um bilhete também no portão pedindo desculpa pelo fato que a gente estava pulando e tal, mas aí que o problema nosso era o controle. Você viu que a gente estava com o controle na mão, ele ia acabar a bateria. Se ele acaba a bateria, não... Aí não acharam. Porque daí, aquele controle lá, ele me mostra exatamente onde é que eu estou em relação a onde é que ele está. E ele vai... É como se fosse um GPS, assim. Até ele. Tem que entrar aqui que ali atrás é a casa, não cabe nada. É a casa. Tinha a moto ali em cima, amigo. Você acolhe só, Bel. Está apanhando. Botei forte. Próximo companheiro de viagem, rapazes. A parte superior já passou, né? Olha que interessante. Ele já tinha... Vocês viram ali quando a gente conversou com o carinha da represa. Ele já tinha avisado o cara da represa que a gente estaria lá e tal, que tinha dado problema. Ele viu o carro preto descendo, ele veio para ver se os caras não iam, tipo, achar o equipamento antes da gente levar embora. O cara ficou cuidando para a gente da situação. E aí, agora, ele voltou aqui com a gente porque ele desceu ali a pé, ele foi a pé atrás da gente, tipo, ele conheceu uma trilhazinha pelo meio do mato, tipo, para ficar de olho na gente. Olha só. Olha também. Não, mas aqui é tranquilo. Que gente boa. Graças a Deus, né? Se num momento desse a gente encontra uma pessoa, às vezes, não muito flexível, aí já dificulta aí a gente tem. A gente estava olhando lá, a gente ficou olhando para ver se não era o carro da polícia, por exemplo, dentro da represa, sabe aquele negócio assim, o cara já chamou a polícia, não sei o quê, e pronto. Aí vocês aí já imaginam o problema que o vendedor da fora vai encontrar. Baixinha, você não arrumou a casa? Eu vou te dar na casa. Olha o jeito que a Baixinha deixou a nossa casa, gente. Ah, não. Vê se isso é casa de viajantes de volta ao mundo. Nossa, está destruído. Está destruído e está tudo fora do lugar. Mas o mais importante é que a gente conseguiu recuperar o... É, é isso aí, rapaziada. Dá uma olhada. A gente voltou a cena do crime. É, olha lá como é que está. Ainda continua maravilhoso, está lindíssimo por aqui. Não, e olha que sorte que a gente deu ontem, né? Ontem estava aberto isso aqui. É, a gente chegou aqui e estava lindíssimo. Estava super aberto, hoje está tudo... Mata de algodão. A gente estava querendo voltar de novo com a águia lá na cena. Enquanto a gente arruma o carro, vamos ver se abre aqui. Porque assim não adianta nem ir, né? Não, não vai abrir. Mas eu vou fazer ali uma análise agora do próximo vídeo que vocês vão ver. Vai ser a análise da queda. Todo mundo acompanha o nosso trabalho. Gosta muito do águia também. Gosta muito das imagens que a gente faz. E como a gente vem aprendendo bastante, a gente vem ganhando uma experiência muito grande. Principalmente eu que estou voando direto. Eu vou dar uma aula aí para vocês. Da análise da queda de novo do águia. Para que vocês entendam o que aconteceu. Para cuidarem também, quem for comprar o equipamento. Cuidarem e entenderem um pouco mais. Não adianta eu voar, não vou voar. Eu vou tentar usar a mesma cena. Vamos ver o que vai acontecer. Mostra para a galera o meu naif de caça águia. Eu não quis botar a bota porque eu não sabia que trilho, o que a gente ia encontrar e a bota está machucando. Deixa eu abrir aqui. Aí eu enfiei assim por cima e fui de qualquer jeito. Vem para cá, pequenininha. Vem para cá, pequenininha. Bom. Agora a gente está feliz. É. Atrás dessa cena. Fico triste, alegre. Sem o águio eu fico triste. Com o águio eu fico triste. Alegre. Sem o águio eu fico triste. Com o águio eu fico alegre. Rapaziada, muito obrigado por vocês acompanharem mais esse nosso vlog de hoje. Foi incrível. Foi um pouco de emoção. A gente ficou emocionado. Eu queria que eu estava falando para a Vanessa. A gente falou que a gente foi da graça à desgraça e voltamos para a graça. Mais ou menos assim. Parecia que a gente tinha achado, tipo, sabe, o nosso cachorro que a gente perdeu alguma coisa assim. Acho que é que sim. Filma sim que a gente está. É porque eu queria pegar a cena lá de trás também. Deixa eu ver se ali... Não vai dar. Não, não dá. Então tá. Vamos lá. Para a gente aparecer. A gente senta aí então um pouquinho para a gente aparecer. Vamos sentar onde? Não tem lugar. Bom, aí está melhor assim. Então é isso, galera. E aí foi incrível o que a gente estava filmando para lá. Acho que a gente fez uma cena muito bonita mesmo. Uma das melhores cenas que a gente já fez com o vento do mundo afora é esse sol. Esse pôr do sol do jeito que estava pegando. Mas eu vou explicar depois para vocês. Se inscreve aí no canal. A gente tem muita aventura para acontecer. Como vocês viram, a tristeza que a Vanessa tivemos foi por causa do equipamento. Na verdade, se a gente tivesse que comprar ele de novo é um investimento muito alto. 50% das economias que a gente tem para concluir a primeira etapa do projeto. Então ia ser bem delicado. É mais ou menos assim. É apertado. Por isso também que a gente sempre pede para vocês nos ajudarem. Acho que tem gente que também está acreditando que a gente está ganhando muito dinheiro com apoia-se. Alguma coisa assim. Está entrando um pouquinho só, gente. Não está entrando milagre nenhum. A gente não está conseguindo ainda pagar as contas. Nem 50% do nosso custo mensal a gente está conseguindo pagar, por exemplo. Então se vocês puderem nos ajudar para a gente continuar mesmo essa novelinha. Não parar nunca. Então vai lá. www.apoia.com.br É o primeiro link da descrição. E o segundo link é a lojinha para vocês comprarem o Vivendo o Mundo Afora e carregarem no coração. E essa é fácil. É www.vivem.com.br É isso aí. Nos ajudarem nessa aventura. Gente, muito obrigado. Se inscrevam no canal. Acompanhem essa Volta ao Mundo mais louca. A gente está vivendo uma aventura a cada dia. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Foi uma aventura emocionante. Foi uma loucura. Bora para a análise do águia no próximo vlog. Um abraço, galera. Um abraço não, né? Que abraço. Vem na mão da fora. Vai! Nossa, rapaziada. Não foi só a parte da vana ali não. Olha aqui. A parte da elétrica também. Caiu tudo. Tudo. Abre ali o avocotinho. Acho que soltou até o avocot do galão de água. Um cantinho para fora. Vamos por partes. Para lá, a grande chance é que ele esteja nesse morro. Que é uma ótima opção. E foi o que eu tentei fazer. Eu tentei jogar ele para cá. Achei! Achei! Fala, galera. Achei o águia. Achei, amor. Ele está inteiro. Achei, amor. Achei, amor. Achei, amor. Achei, amor. Uhul.